Olá, amigos do canal GeoMaza! Vocês estão bem? Tudo tranquilos? Eu espero que sim! Estamos lentamente voltando a todas as nossas playlists. E hoje nós voltamos a falar sobre a geografia regional. Nós que começamos a estudar a região centro-oeste, estamos analisando as suas características naturais. Nas últimas aulas, analisamos a vegetação da região centro-oeste. Analisamos a floresta amazônica, o cerrado e a floresta tropical. Para encerrarmos a vegetação centro-oeste e analisarmos a hidrografia, encerrando desta maneira as características naturais da região, nós precisamos, então, analisar o complexo do Pantanal e os campos limpos do sul, do Mato Grosso do Sul. Então, estamos voltando a nosso trabalho natural, nosso trabalho cotidiano, né? Ainda dá aquela pequena preguiça após as pequenas férias que nós tivemos, mas está tudo bem. Desenhamos um mapa da região centro-oeste, não muito preciso, mas que para efeito didático nos serve bem. Nós vamos estudar hoje aquela vegetação que se localiza no sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. É aquilo que a geografia chama de complexo do Pantanal. E por que este nome, complexo do Pantanal? Porque, em termos de geografia, trata-se de uma formação complexa. Nós já estudamos os quatro tipos de formações vegetais que existem, e, claro, levando em consideração o trabalho da geografia, nós vimos as formações arbóreas ou florestais, as arbustivas, as herbáceas campestres ou rasteiras, e hoje estamos falando das formações complexas. No caso da formação complexa, numa determinada área geográfica, convivem, sem maioria, ao menos duas formações vegetais. Então nós podemos ter campos convivendo com arbustos, arbustos convivendo com árvores, árvores com campos, ou os três coexistindo num mesmo espaço geográfico. Por isso, ela é chamada de formação complexa. Nada mais é do que uma mistura entre as formações anteriores, sem o predomínio claro de uma. E é o caso típico do Pantanal. No norte do Pantanal, nós já temos a fronteira com a floresta amazônica. Então nós vamos encontrar no norte do Pantanal, muitas árvores, portanto é uma formação florestal, muitas espécies da floresta amazônica. Então vejam que nós vamos encontrar árvores de grande porte, inclusive das três matas que formam a floresta amazônica, e que nós estudamos na primeira aula sobre vegetação da região centro-oeste. É muito comum, no leste do Pantanal, você encontrar muitas espécies do cerrado, por exemplo, o bairro batimão, a goiaba do mato, entre outros. Então vejam, numa mesma área, coexistem tanto espécies da floresta amazônica, que é uma formação arbórea, quanto espécies do cerrado, que é uma formação arbustiva. No centro do Pantanal, nós temos os campos inundáveis, muito semelhantes aos campos inundáveis da ilha de Marajó. Ora, como nós sabemos, o rio Paraguai, o principal desta região, ele durante o verão, praticamente, alaga todo o Pantanal. Ora, essas espécies, para existirem, têm que ser, então, hidrófilas e higrófilas, ou seja, conviverem com a água e com a alta umidade deste período. Desta maneira, sabemos que os campos inundáveis, eles são formações arbustes, não, herbáceas, campestres ou rasteiras. Deixei um suspensinho agora. De tal forma, que o que nós concluímos até agora? Que numa mesma área, uma área importante, da flora e da fauna brasileira, nós temos espécies de formações arbóreas, arbustivas e herbáceas. Mas não acabou. Ao longo dos vários rios que cortam o Pantanal, e que definem, inclusive, os chamados onze Pantanais, não é só um Pantanal, em função dos rios, dos solos, do relevo, nós temos onze Pantanais, os rios nós vamos encontrar muitas espécies da floresta tropical. Isto mesmo. Então, nós, na verdade, além de uma formação complexa, nós ainda temos uma diversidade de formações arbóreas, coexistindo a floresta equatorial no norte e a floresta tropical, ou mata-galeria, ao longo dos principais rios da famosa planície do Pantanal. E, por fim, no sul, nós vamos encontrar os campos limpos, que não são campos inundáveis, e que aqui eu vou descrever como campos secos, também chamado de campos gerais. Nessa região, nós temos um relevo mais plano, típico do Tchaco, Paraguai, típico do Pantanal, Mato Grossense, mas, mais livre das inundações do Rio Paraguai e de seus afluentes. Por isso que eu estou chamando campos secos. não que aqui exista uma estação seca prolongada, não é o caso, mas porque eles estão livres de conviver com as enchentes, portanto, dentro da água. Aliás, esses campos secos ou campos gerais, excelentes para o plantio da soja, do trigo, do arroz, do milho, eles também existem no sul do Mato Grosso do Sul, de tal maneira que no sul do Pantanal nós temos uma intersecção com essa paisagem que, aliás, já tem características do clima subtropical. Ok, pessoal? Portanto, com este trabalho, nós acabamos encerrando a vegetação da região centro-oeste, já que na aula de hoje nós trabalhamos tanto o Complexo do Pantanal quanto o sul do Mato Grosso do Sul, que, juntos com a floresta tropical, com o cerrado, a principal formação vegetal da região centro-oeste, e, ao norte, a floresta amazônica, nós pincelamos as cinco grandes formações vegetais da região centro-oeste. Como eu já anunciei, na próxima aula de Regiões do Brasil, nós começamos a estudar a hidrografia da região centro-oeste e, aí, nós concluímos o quadro natural e voltamos aos textos bases. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, seu joinha, de positivar o canal Geomaza, de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais e de deixar o seu comentário incentivando o nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e fiquem bem!